Quando você busca crédito na praça, e você não tem crédito, e você fala assim pra você mesmo Eu não devo, não estou no SPC e ninguém me dá crédito. Por quê? Vamos lá. Você imagina, você tem 25 anos de idade. Vamos jogar um extremo. Você tem 30 anos de idade. 30 anos de idade, você não tem crédito em nenhum banco, em nenhuma instituição financeira. Seu score é mediano. Seu nome está limpo. E como então você justifica não conseguir ter crédito? Maravilha. Maravilha. Como vocês sabem, os bancos, cada um tem uma forma de calcular o crédito e todos falam do segredo do crédito. Por que isso? Porque os bancos hoje ainda não se comunicam entre si em todas as modalidades. Apesar de nós termos hoje o OpenFind, que eles pedem pra vocês liberarem os acessos e cada um ter acesso à informação, hoje nós temos aí a possibilidade de entender melhor sobre o segredo que o crédito tem. Então, o que eu vou falar pra vocês aqui é baseado a um compilado de informações, de estudos que a gente trabalha com os bancos e eu vou absorvendo o que cada banco vai me falando e eu vou transformando isso no crédito. Então, esse banco faz isso, esse banco faz tudo. Então, a gente vai juntando tudo e tem um compilado de como seria o segredo do crédito que esses bancos fazem da gente. Então, assim, é muito complexo o assunto inteiro pra falar em 15 minutos, em meia hora. Seria duas, três, quatro horas pra explicar bem explicado todo esse assunto. Mas eu vou tentar ser o mais próximo daquilo que eu deveria falar pra que vocês entendam mais ou menos pra você tentar montar aí pra você uma situação que você consiga levar vantagem. Então, vamos lá. Hoje o mercado, ele trabalha com várias variantes e possíveis acertos e erros. Então, é comum que a gente hoje tenha, por exemplo, um score de 1000 no Serasa, um score de 800 no Boa Vista, um score de 300 no SPC Brasil e um score de 900 no CODE. Lá no CODE, por exemplo, que é a união dos cinco maiores bancos do país, que é o Bradesco, o Itaú, o Santander, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, esses cinco grandes bancos são acionistas do CODE. O CODE, cada um deles carrega 20% das ações. E dentro desse universo do CODE, existem outras instituições financeiras que ali estão. Isso não quer dizer que o score do CODE seja o verdadeiro ou o melhor. Que o score do Serasa seja o verdadeiro ou o melhor. Que o score do SPC Brasil seja o verdadeiro ou o melhor. E que o score do SCPC Boa Vista seja o verdadeiro ou seja o melhor. Isso quer dizer o seguinte, que o score dos birôs de crédito, que as instituições financeiras usam, desses quatro pilares de crédito e os CDLs locais da sua cidade, dentro dos ACIRPs, existem aqueles CDLs locais. E o CDL local existe, essas instituições que trabalham com o SPC Brasil. Então o que acontece? Quando você sabe que esses quatro pilares, CODE, SPC Brasil, SCPC Boa Vista e SPC Serasa, você sabe que cada um deles tem uma forma métrica de cálculo. Cada um usa o seu Credit Behavior Score para fazer análise de crédito. E aí dentro desse universo, cada um deles trabalha de uma forma. Só que isso não basta. Os bancos trabalham também com a sua forma métrica de cálculo. Então o Bradesco tem a sua forma métrica de cálculo, o Itaú tem o dele, o Santander tem o dele, a Caixa tem dele. Por exemplo, se você chegar na Caixa Econômica e falar qual é o meu score, o Zênio vai te falar que o seu score é A duplo A, B duplo B, C duplo C, é C menos, C mais, D, D mais, D menos, C menos e é E. O Itaú, por exemplo, ele trabalha com essas variantes que eu vou mostrar para vocês aqui. O satisfatório é o pior score deteriorado. O bom menos seria o ruim de mercado. O bom está no caminho certo. O bom mais está melhorando. O muito bom e o excelente. Eu vou dar uma piscada rápida para vocês aqui. Eu mostrei. Quem viu, viu. Quem não viu, dançou. Mais uma vez. Ai, ai. Eu dei uma pincelada e tirei. Então, assim, cada banco tem uma forma métrica de cálculo. Cada banco busca uma métrica de cálculo. Então, o que acontece? Esses riscos de crédito que cada um tem, além de ter esses birôs como pilar, de ter o seu próprio score que eles fazem, de ter as suas variantes de relacionamento, de ter a liberação do Open Fine, de ter o cadastro positivo, de ter o score do Serasa, score do Boa Vista, do Codex Brasil. Vai observando o tanto de coisa que eu estou falando para vocês que é formado o crédito. Além disso, ele busca o quê? Patrimônios, renda, e-mail, telefone, patrimônio que você tem, investimentos, relacionamento, reciprocidade, produtos, clientes que têm idade de 18, 19, 20, 25 anos. Só para você ter uma ideia, quando você compra um veículo e você pede para a seguradora fazer uma cotação de seguro, qual é a probabilidade do menino de 18 anos a 30 anos, independente do carro que ele compra, por exemplo, um Corolla. Ele pegou um Corolla. Corolla é carro mais para quem? Para senhor, né? Aí ele pega um carro, por exemplo, um Cherokee. Então, a idade do cara, dos 18 aos 25, 30 anos, a probabilidade dele extravagar com o carro é maior que uma pessoa maior de idade, 35, 40 anos. Então, isso faz parte do modelo estatístico do score, da seguradora. Eles determinaram que esse perfil é o que tem mais acidente, acontece mais isso e tal. Então, eles colocam um risco maior para esse grupo de pessoas que tem um carro, né? Então, quando você olha esse monte de coisas que eu estou falando para vocês, esse monte de pontos que dentro do universo matemático são pontinhos que gera esses todos formados de score, né? Então, um Golf, que falou aí o William e tal. Então, carro jovem, menino jovem, acontece o risco maior. Então, o seguro de carro dele vai ser maior, né? E, às vezes, a seguradora nem aceita o seguro dele. Dependendo do tipo de carro, nem pode ser zero quilômetro. A seguradora não quer esse carro, pelo perfil de pessoa que está dirigindo o carro, né? Então, tudo isso faz parte do modelo estatístico que o banco tem, que a instituição financeira tem, que o banco de dados forma da gente, né? E como que eu descubro, então, Leandro, baseado a tudo isso que você falou, a fórmula de eu conseguir ter o crédito. E aí, sim, cada caso é um caso. A instituição financeira, ela faz uma análise positiva de um, positiva de outra, negativa de um, negativa de outro. Vamos lá. Quando você é um cliente que acabou de chegar na agência hoje, você não tem nenhum, nenhum crédito espalhado ao mercado. Você tem o nome limpo, você tem o score mediano, mas você não tem crédito na praça. E o que acontece com isso daí? Vamos lá. Quando você busca crédito na praça e você não tem crédito, e você fala assim pra você mesmo, eu não devo, não estou no SPC e ninguém me dá crédito. Por quê? Vamos lá. Você imagina, você tem 25 anos de idade. Vamos jogar um extremo. Você tem 30 anos de idade. 30 anos de idade, você não tem crédito em nenhum banco, em nenhuma instituição financeira, seu score mediano, seu nome está limpo. E como então você justifica não conseguir ter crédito? Então eu vou tentar colocar pra você de uma forma clara aqui pra você entender o segredo desse crédito. Quando você está nesse perfil que eu acabei de montar aqui junto com você, e você vai numa instituição financeira pedir crédito, o que eles avaliam de você? Dados de mercado. porque o banco não tem nada sobre você. O próprio banco que você busca crédito, ele não tem informações dele, no banco de dados dele, sobre você desta instituição. Mas ele tem dados, modelagem, estatístico do mercado sobre você. Então, seu CPF, onde você mora, onde você nasceu, os seus últimos cinco endereços onde você morou, os seus últimos cinco telefones que você teve, os seus cinco e-mails que você colocou em determinado lugar, eles puxam, os cinco últimos carros que você teve, se você trabalha registrado ou não trabalha registrado, se você paga FGTS, se você não paga, se você é autônomo, se você não é autônomo, né? Então, baseado no que você tem de informações de mercado, esse banco, ele puxa no banco de dados as informações sobre você. E quando ele puxa essas informações sobre você, ele puxa que você não tem crédito em lugar nenhum. Então, se você não tem crédito no Bradesco, no Itaú, no Santander, na Caixa Econômica, Banco Brasil, Safra, BRB, Banco Nordeste, Banrisul, Banco do Amazonas, você não tem no C6 Bank, não tem no Nubank, por que que eu vou te dar crédito? Aos 30 anos, aos 30 anos, ninguém te deu crédito. Por que que eu vou ser o primeiro a te dar crédito? Se você não tem crédito aos 30 anos de idade, é porque alguma coisa está pegando em algum dos seus documentos através das modelagens de dados. Aos 30 anos, e se inscreva no canal 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 Tchau.